Luma descobrirá a cobertura de Mavi dentro do resort e encontrará os monitores com imagens da câmera escondida na casa e no restaurante de Viola. Com a informação chocante nas mãos, Luma irá preparar a maior isca de todas contra o golpista e monta um verdadeiro show para desmascará-lo do jeito que ele merece. Mavi se dará conta da arapuca que caiu e não vê outra saída a não ser fazer algo inesperado. Viola entrará em choque ao assistir a confissão de Mavi sobre o golpe que ele deu em Luma, além dele ser o dono do resort e espioná-la o dia todo. Furiosa, Viola não deixará barato e pedirá perdão de joelhos para Luma. Finalmente a verdade sobre o culpado pelo que aconteceu com Molina virá à tona e Luma terá a vingança que planejou. Tudo começa depois que Luma acionar o alarme do hotel e conseguir entrar na cobertura de Mavi. A moça fica de queixo caído com o tamanho do luxo e não demora muito a dar de cara com dezenas de monitores que transmitem imagens do restaurante e da casa de Viola. Em choque com a descoberta, Luma diz Meu Deus! Ele é muito pior do que eu pensava! Claro, tá na cara! O Mavi é dono do resort e tá fingindo ser funcionário pra enganar a Viola! Ela não conseguiu emprego aqui por acaso. Ele planejou tudo porque tá fora de si! A Viola precisa saber da verdade! Sem perder tempo, Luma coleta algumas provas e vai embora. Em questão de poucos minutos, Mavi entra em casa. Percebe que alguém esteve ali. Olha pelas câmeras e descobre que foi Luma. Furioso, ele quebra tudo à sua volta e fala Não pode ser! Como deixei aquela patricinha entrar aqui? Ela já sabe de tudo! Já sabe! Eu tenho que fazer alguma coisa. Não podia ter dado um mole desse! Preocupado e desesperado, o rapaz corre atrás de Luma Até que a encontra e avisa A gente precisa conversar! Luma o encara e responde Eu já sei de toda a verdade, Mavi! Toda! Sei de tudo! Mavi a interrompe e fala Eu sei que você sabe É por isso que, pela primeira vez Eu vou tentar negociar com você Eu te dou um dinheiro Um bom dinheiro E você desaparece Considere como sua parte na herança Tô falando de milhões Luma avisa Eu não quero uma parte Quero o que é meu por direito E acima disso Eu quero que a justiça seja feita, Mavi Quero que você pague pelo que fez comigo Mavi fica mais nervoso ainda E questiona E o que você vai fazer com a descoberta? Luma responde Me aguarde A moça vai embora Mavi não segura sua raiva E anda de um lado para o outro Enquanto fala Isso não podia ter acontecido A Luma não podia ter descoberto E agora? O que eu vou fazer? Mavi volta para a cobertura Encontra Mércia lá e questiona O que você está fazendo aqui? É a pior hora para você aparecer Pior hora? Mércia responde Eu sei que está tudo prestes a desmoronar meu filho Me deixa ficar aqui Me deixa ficar perto de você Porque eu sei que vai precisar Mavi pensa um pouco E fala A senhora tem razão Eu vou precisar mesmo E é agora Mércia estranha E Mavi explica A Luma descobriu A Luma descobriu toda a verdade E eu estou prestes a entregar uma fortuna para ela desaparecer Vou dar uma quantia Que ela devia ter ganhado há 10 anos Agora eu estou muito mais rico Vou dar uma parte para ela sumir Mércia fica incrédula E diz Eu não posso acreditar que você vai fazer isso Meu filho Você poderia pedir perdão para a Luma Se casar com ela E não precisar dividir nada Mavi fala A senhora só pode estar completamente fora de si Mãe É isso ou nada A minha condição para a senhora voltar a morar aqui É convencer a Luma a aceitar a proposta que eu fiz Mércia pensa um pouco E fala Tudo bem meu filho Vou conversar com a Luma Ela vai aceitar o dinheiro e pronto Mércia sai andando E Mavi questiona O que será que a Luma está fazendo agora? Será que ela já contou para alguém o que viu? Não demora muito até que Mércia encontra a Luma E diz Eu preciso falar com você E nunca falei tão sério na minha vida Você precisa aceitar a proposta que o Mavi fez Desconfiada Luma pergunta E por que você está falando isso? Mércia responde Porque uma vida disposta a abrir mão de uma grande fortuna A mesma quantia que era para ser sua há 10 anos Aceite Vai ser melhor para todo mundo Luma coloca seu plano de vingança em prática Finge concordar com Mércia E fala Você tem razão Avise o Mavi que eu vou entrar em contato com ele Para negociar Mércia abre um sorriso Fica feliz da vida E fala Eu sabia que você ia concordar comigo Luma Sabia Graças a Deus Mércia vai embora Luma pega o celular Telefona para Mavi E avisa Eu estou disposta a negociar Me encontra hoje a tarde Vou te mandar a localização E apareça sozinho Se não nada feito E nem tente fazer nada comigo Porque eu estou indo bem protegida Assim que envia a mensagem a Mavi Luma coloca a próxima parte E telefona para Rudá Em outro canto O rapaz atende E pergunta E aí Luma? A moça responde Chegou a hora de provar sua inocência Fazer o Mavi pagar pelo que fez E recuperar a minha herança Preciso que você compre uma coisa para mim E venha no endereço que eu vou te mandar Rudá anota o que é para comprar E vai fazer o que Luma pediu Enquanto isso Viola recebe uma mensagem de um número restrito Mandando um endereço e um horário para ela A chefe de cozinha estranha E pensa Ué? O que será que é isso? Será que é alguma surpresa? Só tem um jeito de descobrir Algumas horas mais tarde Mavi chega sozinho no endereço Que Luma passou para ele A mocinha aparece logo em seguida E diz Eu quero saber qual é a sua proposta Mavi O rapaz responde Você já sabe Eu vou te dar uma fortuna Que vai mudar sua vida para sempre Suficiente para voltar a ser a patricinha que era Aí você some da minha vida E nunca mais aparece Luma pergunta Além de sumir Você quer mais alguma coisa? Seja claro Mavi responde Você nunca vai contar para ninguém Que eu sou o dono desse resort Muito menos das câmeras escondidas Que você achou na casa e no restaurante da Viola Também vai parar de falar que tomou um golpe de mim Vai embora do país E nunca mais volte Mavi ainda não se dá conta da isca E Luma pergunta Mas e quanto ao que aconteceu com Molina? Quer resolver isso me pagando também? Mavi dá risada E fala com um jeito cínico Tu é bem espertinha, hein? Luma A culpa pelo que aconteceu com Molina Vai continuar em cima do Kaisara Quanto a isso, não posso fazer nada Só eu tenho a prova escondida De que eu acertei ele Só nós dois sabemos Que eu dei um jeito no Molina E coloquei a culpa no Rudá De repente Viola aparece incrédula E fala Meu Deus Eu não consigo acreditar em nada Do que eu escutei até agora Meu pai amado Mavi toma o maior susto de sua vida Ao perceber que Viola estava ali Começa a gaguejar E fala E fala Viola Viola Eu posso me explicar Não é isso que você ouviu Viola o interrompe E aumenta a voz Eu ouvi tudo Eu ouvi tudo Mavi Você tem câmeras escondidas na minha casa Você é o dono desse resort E tá me enganando A melhor parte A melhor parte Mavi continua assustado E questiona Que melhor parte Do que você tá falando De repente Rudá aparece com o celular Mostra que gravou toda a confissão E fala Agora você não é mais o único Que tem uma prova Do que realmente aconteceu Com Molina Acabou pra você Mavi Eu vou provar a minha inocência E você vai pagar Pelo que fez Mavi começa a tremer E chorar de raiva Luma também o encara E responde Com essa confissão Vai ser muito fácil Eu recuperar tudo Que você pegou de mim Naquele golpe Viola se aproxima Ainda mais dele Continua chorando E pergunta Como você pode fazer Uma coisa dessas Mavi? Na verdade A culpada sou eu Como que eu me deixei Acreditar em você? Como? Eu sabia quem você era Eu sempre soube Que você não valia nada Meu Deus Como eu me deixei cair Na sua conversa Outra vez? Mavi percebe Que está sem saída E tenta se explicar Viola Existe um motivo Pra eu ter feito Tudo o que eu fiz Você precisa me ouvir E acreditar em mim Eu te amo muito Viola Viola fala Com mais desprezo ainda Você não ama Ninguém Mavi Você não passa De um golpista Que merecia Passar o resto Dos seus dias Atrás das grades Você não sabe Viver em sociedade Eu quero te ver Na cadeia Mavi começa a chorar E pede Por favor Viola Não faça isso De repente Todos começam a escutar O barulho de uma sirene Mavi fica desesperado Olha para os lados E questiona O que é isso? Rudá responde Fui eu que chamei Eles vão te levar Em flagrante Com a confissão Do que você fez Com Molina Vou conseguir Provar a minha Inocência Desesperado Mavi não vê Outra saída E corre Para fugir Viola Continua chorando E se ajoelha Aos pés de Luma Enquanto pede Por favor Me perdoe Me perdoa Por não ter Acreditado em você Eu não sei Onde é que eu Tava com a cabeça Luma abraça E responde Você não tem Culpa de nada O importante É que agora Uma V Vai pagar Pelo que fez A justiça Vai ser feita E eu vou ter De volta Tudo que é meu O que você Achou do plano De Luma Para desmascarar Mavi Coloque sua Resposta Nos comentários Tá aparecendo Pra você Mais um vídeo Surpreendente Da novela Clique nele Para assistir Inscreva-se No canal Para receber Todos os vídeos Publicados Depois da novela E aí